Bom, o meu pai foi muito de contrabonde, o meu pai e o meu homem também, o meu homem mais causado é que comigo não foi o contrabonde nunca, o meu homem comigo nunca foi, tinha quando era mais novo, mas o meu pai era muito contrabondista, o meu pai ia muito a Portugal. Que trazia? Que levava e que trazia? Trazia, levava, eu levava têleis, levava têleis para roubar aqui dos comércios, pôneis para fazer calças, e xaquetas, e casacas, e logo pra cá trazia, talvez trazia açucs, trazia gravões, trazia sardinhas, e chegava a levar ovos, os ovos se juntava, levava uns para Portugal e vinha-nos ali. E as pregates também? E as pregates, destas de Goma, de Ripol, que chamava, eram as pregates que eram trincaderes. Eu postiva aqui uma família, uma parente minha que aprende a fazer as aina. Com pele, agarrava as gomes dos sapatos de gente rica, bom, de gente que era medianamente rica, e fazia com uma pele, fazia umas apregates para ele, para tita Paula. Sim. Sempre fazia assim. Quero saber como era o povo, como era a aldeia? O povo era muito pequenino, o povo escasos era muito. O meu pai contava o que era, contava essa vida de levar assim e trazer, e logo havia vezes que os guardinhas agarravam-nos e sacavam-e-tum, outras vezes disparavam, uma vez dispararem do meu pai no rio, e não matarem-me porque se dedo à água, mas passou muito, o meu pai passou muito para o contrabando. Avalava, o meu avalava hoje para manhã ou de noite, estávamos dois ou três dias sem velhos, e quando vinha, pois trazíamos o que ele podia para comér-nos, nós éramos quatro. O contrabando era que eles não tinham dinheiro, a gente só eram os que transportavam a carga, mas o que punhiam dinheiro era, sempre eram gente que tinha um local, uma loja para ter os produtos, e normalmente tinham vendas, um fedilho, um ferreiro, mas o dinheiro, a gente do normal não tinha dinheiro, então, eles ficavam com a loja, diziam, tens que trazer azúcar, tens que trazer os ponhos, tens que levar a sal para a gata, tens que trazer café, e o dinheiro o punhiam eles, mas, se o que levava a carga, perdia a carga, então tinha que pagar a carga a eles, o meu avô, mas o avô da minha mulher, eram muitos amigos, e uma noite tiverem que levar a panha, para fazer as calças, para fazer as folhetes, portugueses não tinham panha, mas, quando chegaram a morrer, estavam lá os homens, e o meu avô, quando recebeu o dinheiro pela panha, notou no tacto, o dinheiro não era bom, era falso, e então eles disseram, mas, o que passa com este dinheiro, e ouvirem, detrás do mato, que havia mais homens, e tiverem, tiverem, o meu avô disse, que tiverem a sensação, que havia navaias, que havia isso, que o som era ler, de coisas que não gostaram, então, agarraram medo, agarraram medo, tomaram dinheiro, eles sabiam que não era dinheiro bom, era falso, mas, quando chegaram aqui, o senhor que vendia a panha aos portugueses, era o chefe daqui do povo, foi chefe da Câmara Municipal, aqui dizemos, alcalde, era o chefe da Câmara Municipal, tinha um comércio, tinha uma loja, e quando chegaram eles, o dinheiro é falso, ele disse, não, não, o dinheiro é falso, eu não posso agarrar o dinheiro este, então, tiverem que fazer um trato entre eles, estiveram muitos anos para pagar a dívida, a la la, eles eram muito pobres, eram muito pobres, e era, era, e o avô da minha, foi, foi uma casualidade, nesta nota, foi uma casualidade, porque, foi o avô da minha, de Guerlain, e o meu avô, eram muito amigos, foram juntos, e tiverem medo, porque eles não sabiam se os portugueses que estavam lá, eram gente, eles não conheciam portugueses, eles ficaram num ponto no rio, têm-se que ir ali, têm-se que deixar a panha, têm-se que receber este dinheiro, mas não sabiam quem eram, quem eram os outros, então, tiverem medo. Tiverem medo, virem-se embora, tiverem que estar a pagar essa panha, anos, anos, tiverem que estar a pagar essa panha. Então, o risco, o risco era da gente que trabalhava, porque se levavam bem as coisas, e traziam bem as coisas, não havia problema. Não havia problema. Eles recebiam, somente, eles recebiam uma quantidade mínima, por trabalho, pelo jornal, mas não recebiam o que era a ganância, a ganância do que levavam. Às vezes coisas, coisas que eram muito boas, ou coisas que eram muito valoradas, não? Mas eles não recebiam nada, eles, era o jornal. Algumas vezes era por favores, por coisas que ontem havia recebido, nos começos. Mesmo o meu pai, se a minha avó ia comprar o azeite, o azúcar, o pão, eu não tinha dinheiro, e eles se apontavam. Então, um dia diziam, José, ou José, onde há cá? Tens que ir levar para Gates, lá no Talbão, e que fiquemos em paz. E as dívidas pagavam-se. E as dívidas pagavam-se de uma maneira e de outra, claro. E as casas são todas...